Quando assumimos a prefeitura não tínhamos ônibus com ar-condicionado. Hoje já temos mais de 200 ônibus com ar-condicionado. Entregamos mais 14 hoje, de um total de 150 ônibus que nós vamos entregar ainda no ano de 2023. Vale ressaltar que desses 150 ônibus, 12 ônibus serão elétricos. Já no próximo mês chegarão os primeiros ônibus elétricos para entrar aqui com boa frota de ônibus de Manaus. E a população ganha porque esses ônibus vão ter muito menos problema. E é mais eficiência para o cumprimento das viagens, mais eficiência para o cumprimento dos horários.